Fala galera da Paraíba Alô Del Ferreira, aqui é Rafaela Santos E os meus sucessos Toca aqui com Del Ferreira Andriere pra vocês Alô Clube Português Andriere Souza Eu sei Você não quer Nada sério Mas eu Não sei brincar de amar Menos mal Porque você Foi sincero Mas não Consigo me apossoar Quem vê você Pela metade é Tortura Mas fui eu quem aceitei Essa loucura Te ver com alguém E finge costume Te ver com alguém Engolir meus ciúmes Te ver com alguém E não poder falar nada Engolir meus ciúmes Engolir meus ciúmes Porque a gente não tem nada A favorita A favorita A favorita Te ver com alguém E finge E finge Engolir Engolir meus ciúmes Andriere Souza